Oi amigas! Oi amigas! Eu sou a Nicole e eu sou a Melissa. Hoje nós vamos te mostrar as 10 perguntas sobre gêmeos que mais fazem para a gente. A primeira pergunta que sempre fazem para a gente é Vocês são gêmeas? Nós já fizemos um vídeo com respostas para essa pergunta. Se você ainda não assistiu, vamos deixar o link aqui embaixo. Agora vamos para as próximas perguntas. Vocês já fingiram uma ser a outra? Claro! Hoje mesmo quando nos apresentamos aqui no vídeo, enganamos vocês. Eu aqui sou a Nicole e ela é a Melissa. Se você desconfiou, deixe um comentário aqui nos contando. É verdade que gêmeos podem sentir quando o outro se machuca? Não, não senti nada! Vocês se dão bem? É claro! Peraí, você está usando o meu perfume? Não, esse não é o seu perfume. É sim! Não é não! É sim! É o meu perfume! É o meu perfume! É o meu! É o meu! Não, é o meu! É o meu! É o meu! Qual de vocês é a mais calma e qual é a mais brava? Eu sou a mais calma e ela é a mais brava. O quê? Eu sou a mais brava? Eu sou a mais calma! Diz pra eles que eu sou a mais calma! Eu não sou a brava! Eu sou a mais calma! Eu não sou a brava! Como é que vocês sabem que você não é ela e ela não é você? Fácil! Assim que nós nascemos, fizeram uma tatuagem atrás do meu pescoço para diferenciar quem é Melissa e quem é Nicole. Ah, eu não acredito! Tatuagem em uma neném! Deixa eu ver essa tatuagem então! Mas não tem tatuagem nenhuma, Ia! Essa não! Então eu sou ela e ela sou eu! Qual de vocês é a mais velha? Gente, é só ver as rugas! Claro que é ela! Vocês conseguem realmente saber o que a outra está pensando? Claro! Agora ela está pensando em como ela gostaria que o mundo fosse melhor, que não houvesse guerras e que a paz prevalecesse. Não é Nicole! Não é Nicole! Hein, Nicole? Nicole! O quê? Fala pra eles o que você estava pensando! Eu não estava pensando em nada! Só estava observando aquela formiguinha subindo a parede! É verdade que gêmeos desenvolvem uma linguagem única entre eles? A gente debateu aqui e não é verdade! E aí, amigos e amigas! Gostaram? Ai! Isso foi por aquele beliscão! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!